Música Panorama, apoio cultural Banrisul, o grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Boa noite. A lei da terceirização divide a sociedade brasileira. O panorama de hoje faz uma análise das mudanças no mundo do trabalho com a legislação que entrou em vigor este mês. O novo modelo de contratação de mão de obra vai aumentar o número de empregos ou precariza as relações entre patrão e empregado? Há riscos de redução nos salários? Qual a vantagem para os empresários? Quais serviços podem ser terceirizados? E veja também o trabalho de levantamento e controle dos animais de rua em Passo Fundo, no norte do estado. Os riscos com os fios soltos dos postes que atrapalham os pedestres nas calçadas. A formação de mulheres para atuar na construção civil. E ao vivo no estúdio, as dicas de música do Paulinho Moreira. Música A lei da terceirização, como toda mudança, está dividindo opiniões. Para os trabalhadores, as novas regras são prejudiciais. Para os empresários, elas vêm desburocratizar e simplificar a relação entre empregador e empregado. Mas afinal, o que diz a nova lei? Ela vale para qualquer atividade ou apenas para aquelas consideradas complementares dentro da empresa? Será que é uma forma de driblar a velha CLT ou representa um avanço no mercado de trabalho? Uma fábrica de calçados contrata uma empresa para prestar serviços de limpeza. É a chamada terceirização, que já é muito praticada. Mas nas ruas, ainda é difícil encontrar alguém favorável. Eu acho horrível, porque, na verdade, acho que perde o trabalhador. Essa é a impressão que eu tenho, né? É um crime. Terceirização é um crime. Décadas de conquistas, suor. Simplificando é isso. Segundo o Dies, em 2015 existiam cerca de 12 milhões de terceirizados no país. Um em cada quatro trabalhadores brasileiros. No mesmo ano, a USP concluiu que os terceirizados ganham, em média, 30% menos do que os contratados via CLT. Entre os principais pontos do texto aprovado no Congresso estão O contrato é firmado entre a prestadora e o terceirizado. O funcionário pode acionar a empresa contratante, e não só a empresa contratada, para cobrar direitos trabalhistas. Ou seja, a contratante também tem responsabilidade. As empresas prestadoras de serviço precisam ter um capital mínimo, de acordo com o número de funcionários. Direitos trabalhistas, como férias, décimo terceiro, hora extra, licença maternidade e FGTS, não estão garantidos. E só as atividades meio podem ser terceirizadas. Segundo este advogado trabalhista, a lei aprovada apenas regulamenta o que já vinha sendo aplicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A terceirização das atividades FIM segue proibida. Esse projeto, ele se divide em trabalho temporário e trabalho terceirizado. Lá no trabalho temporário, ele trata especificamente, no artigo 9º, parágrafo 3º, que sim, que é possível o trabalhador temporário estar inserido na atividade meio ou na atividade FIM da empresa. Porém, na parte que trata do trabalho terceirizado, ele simplesmente silencia. Ele não fala absolutamente nada, de modo que eu não posso concluir que o legislador, que era o objetivo do legislador, a terceirização é restrita. Ele não disse nada a respeito disso. Para ele, o texto da lei não avança na garantia dos direitos do trabalhador. Nessa parte da lei que trata do trabalho temporário, a lei diz expressamente que o trabalhador temporário, ao trabalhador temporário serão estendidos os mesmos direitos do trabalhador direto. Porém, na parte que trata do trabalho terceirizado, ele não usa essa expressão, serão estendidos os mesmos direitos. Ele usa, poderão ser estendidos os mesmos direitos. E aí, obviamente, que abre margem para a sua não extensão. A nova lei mudou a regra para os serviços temporários, como a contratação de vendedores para trabalhar em épocas como o Natal. Em vez de três meses, esse tipo de contrato poderá valer por meio ano. Pois é, a lei da terceirização ainda gera muitas dúvidas para os trabalhadores. Para esclarecer mais o tema de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o Rodrigo Trindade, que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Boa noite, presidente. Boa noite, prazer. Boa noite. Eu começo perguntando, pedindo para que o senhor esclareça, qual a diferença de atividade meio e atividade fim? Esse é um tema essencial para a gente entender o que é a terceirização. Até o final do mês passado, nós não tínhamos uma lei geral de terceirização no Brasil. E houve necessidade de que os tribunais superiores, principalmente o TST, se manifestassem, dizendo qual era o campo de atuação válida, legal da terceirização. E o entendimento firmado e que permanece vigente é que só é possível a terceirização na atividade meio. Ou seja, só é possível que uma empresa repasse uma parte das suas atividades se essa atividade não for a atividade finalística da empresa. Para aquilo pelo qual a empresa se criou e a atividade em que ela realiza de forma principal. Então, atividades colaterais que instrumentalizam... Por exemplo, uma empresa de engenharia e um engenheiro seria isso? Perfeito. Uma empresa de engenharia pode terceirizar o serviço de cafezinho, de segurança, de limpeza, mas não pode terceirizar o engenheiro, o arquiteto, o desenhista. Bom, como nós vimos na reportagem, a lei que foi sancionada não deixa claro se pode ou não pode a terceirização na atividade fim. De fato. Essa realmente é uma questão importantíssima. Porque nos debates parlamentares que levaram a criação dessa lei, se buscou fazer com que a lei permitisse também a terceirização da atividade fim. Mas essa não foi a versão, não foi o entendimento prevalente que venceu no Congresso Nacional. O que os congressistas entenderam é de que não é possível ainda a terceirização da atividade fim e permanece vigente o entendimento do TST que só a atividade meio pode ser terceirizada. E quanto aos serviços públicos, os concursos também estão ameaçados aí? Me parece que não. A lei não informa se ela se aplica também para a administração pública, para os serviços públicos ou se não tem aplicação. Nós temos outros projetos no Congresso que explicitamente afirmam. Então, atualmente, o entendimento que vem sendo afirmado nos tribunais é de que há possibilidade de terceirização de algumas atividades públicas, mas não atividade finalística do Estado também. Algumas profissões, chamadas profissões típicas de Estado, essas não podem ser terceirizadas. Policiais, diplomatas, fiscais de tributos, juízes, promotores, não podem ser terceirizados. O que diz a lei sobre os direitos trabalhistas dos terceirizados? O trabalhador terceirizado é um empregado também. Ele também é um empregado, ou seja, a relação de trabalho dele é regrada pela CLT. Da mesma forma que o empregado direto tem sua relação de trabalho firmada e regrada pela CLT. Então, todos os direitos previstos na CLT e na Constituição para os empregados também se aplicam a terceirizados. Décimo terceiro, férias, aviso prévio, horas extras, fundo de garantia, todos esses direitos são permitidos e são garantidos para o trabalhador terceirizado. Isso está na lei, está claro. A lei nem precisa tratar desse tema, nem entrar nessa minúcia, porque ela esclarece que o trabalhador terceirizado é um empregado. E sendo um empregado, todos os direitos garantidos na Constituição e na CLT para empregados são aplicados também para esse trabalhador. Ok, então. Bom, nós vamos continuar falando no panorama sobre a lei da terceirização e as dúvidas com esse tipo de contratação. Trabalhadores rurais sem terra permanecem nas sedes do Ministério da Fazenda, INCRA e a Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado em Porto Alegre. Vejam o resumo dos fatos dessa terça-feira. O MST ocupa instituições públicas em mobilização nacional e no Estado pede agilidade no processo de desapropriar áreas já em negociação, além da construção de escolas, recuperação de estradas e a contrapartida financeira para programas habitacionais. Com a medida, seriam assentadas ainda neste ano mil famílias acampadas. O governo gaúcha enfrenta dificuldades quanto aos recursos, mas deve manter o diálogo sobre as questões. A polícia está perto de concluir o que aconteceu no caso da morte do argentino Sérgio Melino, de 33 anos, no aeroporto Salgado Filho. A investigação do fato, ocorrido no dia 3, fortaleceu a hipótese de suicídio, mas os pareceres técnicos ainda não foram finalizados. Segundo a delegacia responsável, o tamanho do muro da área onde se deu a queda não teria facilitado o óbito. A primeira metade da ponte em Candelária, na RSC 287, foi liberada hoje. As estruturas ainda não foram totalmente consertadas, mas o tráfico deve ter liberação completa no início de junho, o que determinou o desmonte da ponte móvel construída pelo Exército. E agora é hora de falar de cultura aqui no Panorama. A partir de hoje, toda a semana, vamos trazer dicas de shows, filmes, peças teatrais, para você também aproveitar toda a programação cultural da cidade. E já está aqui no estúdio conosco, Paulinho Moreira, apresentador do programa Sessão Jazz da FM Cultura, que vai falar sobre o show de abertura do projeto Noites Instrumentais do Sgt. Peppers em Porto Alegre. Boa noite, Paulinho. Tudo bom? Boa noite, Lívia. Boa noite, Fernanda. Obrigado pelo convite. E a partir de hoje, então, a gente vai vir aqui, semanalmente, falar um pouco sobre a movimentação musical da cidade. Amanhã, 9 da noite, lá no Sgt. Peppers, está chegando a Porto Alegre um cara que é de vacaria, começou a tocar desde criança, já morou em Florianópolis, em São Paulo, está no Rio de Janeiro, e está botando o acordeon, tirando o acordeon da música regional e colocando no choro, no samba, em qualquer estilo. Esse cara aqui, ó, chamado Bebê Kramer. Bebê porque ele começou a tocar muito jovem. O nome dele é Alessandro Kramer. E o Bebê vai estar amanhã acompanhado do Paulinho Fagundes, no violão e guitarra, do Gringo Sagerato, no baixo, e do Andrigo Bettega, na bateria, lá no Sgt. Peppers, e esse show vai ser uma prévia do segundo disco do Bebê, que está saindo aí. Vai ter músicas desse primeiro disco aqui, do disco A Casa. Vai ter alguma coisa desse disco aqui também, que o Bebê gravou junto com o outro acordeonista, o paulista Toninho Ferranguti. E, além disso, o show vai ter muitas participações especiais. O Antônio Vellerroa, que é o criador desse projeto, vai estar lá. Nós vamos ter um Fagundaço, porque o Paulinho Fagundes vai tocar violão e guitarra. Mas vamos ter Bagri Fagundes, Neto Fagundes e Ernesto Fagundes, nas participações especiais. E, além disso, o grande gaiteiro, o grande músico, um grande compositor gaúcho, que é o Luiz Carlos Borges, que também vai fazer uma participação especial. Isso quer dizer que você vai lá ver o show, mas não é exatamente aquela música regional, aquela música de baile que você está acostumado a ouvir. O bebê faz essa mistura de estilos e sempre teve um viés de música instrumental no trabalho dele. Então, é música regional, mas apontando para o futuro. Isso que é bacana. Que bacana. E participações super especiais, então. Super especiais. O Luiz Carlos Borges já é um motivo suficiente para você sair de casa amanhã e ir lá curtir o bebê Kramer. Que bacana. Muito obrigada pela dica, Paulinho. Seja sempre bem-vindo aqui no Panorama. Está certo. Eu que agradeço. Tchau. Obrigada. Até a próxima. O Panorama também pode ser visto ao vivo pelo site da TVE. E hoje a transmissão também é pelo Facebook no endereço que está aparecendo aí na sua tela. E você também pode participar do programa. Mande suas dúvidas sobre o tema do dia, que é a lei da terceirização, e comentários para o nosso WhatsApp e pelo Twitter. Ainda hoje você vai conhecer um projeto que ajuda a controlar a população de animais de rua em Passo Fundo. Como vai ser a fiscalização e a aplicação da nova lei da terceirização? E o risco nas calçadas com os fios soltos nos postes de luz. Você sabe para quem tem que reclamar quando vê fios soltos caídos nos postes? A questão pode parecer simples, mas como saber se há um cabo elétrico ou de telefonia, por exemplo? O certo é que essa é uma questão que gera transtornos e pode ser sinônimo de perigo nas ruas. É um mar de fios, postes e cabos. Por toda a cidade é fácil encontrar fios soltos despencando dos postes. Alguns chegam próximos ao chão e chegam a ficar perto dos pedestres. Este poste aqui, bem no centro de Porto Alegre, dava choques em quem passava. O idoso ficou com a marca na mão do choque, que estava dando choque, passando muita corrente. Por lei, a CE pode dividir o uso dos postes com as empresas de telefonia e de dados, mas a responsabilidade pela manutenção também é compartilhada. Segundo a concessionária de energia, grande parte das reclamações que chegam dos clientes não são para a CE. Nós temos aí uma estimativa de 85% de reclamações que chegam para nós de fios soltos que não são de energia. São fios de telefonia ou fibra ótica de telecomunicações. No centro da cidade, a situação é um pouco melhor. Segundo a prefeitura, todos os cabos da iluminação pública são subterrâneos. Mesmo assim, algumas empresas de telefonia ainda usam os postes de luz para passar os cabos. Tem uma certa morosidade, até porque não é fácil realizar uma infraestrutura subterrânea no centro da cidade. Existem diversas interferências, existem regiões que são tombadas pelo município. Então, de certa forma, é um complicador para que se realize uma infraestrutura por completo subterrânea no município. Reclamações sobre fios soltos podem ser encaminhadas para o PROCON ou a CE. E uma dica para identificar qual fio está irregular. Os de energia ficam bem mais no alto. Os que estão no meio do poste são os das empresas de telefonia ou de dados. E vamos a mais um resumo de notícias desta terça-feira. Na capital, houve manifestação de policiais. Servidores da segurança protestaram hoje contra a reforma da Previdência. O ato reuniu policiais federais, rodoviários federais e civis no saguão da Superintendência Regional da PF em Porto Alegre. A seguir, os agentes saíram encaminhada pela Avenida Ipiranga até o Palácio da Polícia. O protesto conjunto fez parte do Dia Nacional de Luta pela Valorização do Profissional de Segurança Pública. Uma ultrapassagem mal-sucedida provocada pelo condutor de um Volkswagen Polo causou um acidente entre nove veículos na manhã de hoje, no quilômetro 336 da BR-386 em Marques de Souza. A colisão envolveu cinco carros, dois caminhões, uma carreta e um caminhão de pequena dimensão e provocou o bloqueio da rodovia nos dois sentidos. Apenas o passageiro de um dos caminhões teve ferimentos leves. O Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa, foi lançado oficialmente hoje com o anúncio de 13 filmes que integram a programação deste ano. Ao todo, serão mais de 120 sessões, muitas delas com a presença de diretores e integrantes das produções para debater com a plateia. A 13ª edição do Fantaspoa vai de 19 de maio a 4 de junho com exibições no Cine Santander Cultural e na Cinemateca Capitólio. Poucos setores da economia revelam tão claramente o abismo social que separa homens e mulheres como a construção civil. Segundo dados oficiais, só 10% da força de trabalho desse setor é feminina. Mas aqui em Porto Alegre, um número cada vez maior de mulheres encontra oportunidade de geração de renda no trabalho de alvenaria, pintura, consertos hidráulicos e elétricos. Um fenômeno que conta com o impulso da ONG Mulher em Construção. No quadro Cidadania de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho. Hoje o Cidadania veio até a Zona Norte de Porto Alegre mostrar este curso, o Cimento e Batom. É uma iniciativa da ONG Mulheres em Construção. Há mais de 10 anos, a organização trabalha na formação de mão de obra feminina para a construção civil. No curso, essas mulheres aprendem um pouco de alvenaria, um pouco de pintura, mas principalmente aprendem a transformar. Transformam um mercado de trabalho que é essencialmente masculino e principalmente tem a oportunidade de transformar as suas vidas. Meu nome é Fátima Viglielmi. Hoje eu sou instrutora na ONG Mulher em Construção. Eu iniciei essa caminhada em 2008, quando eu fiz um curso de assentamento de tijolos. E a partir de 2008, eu fiquei inserida nesse processo e em 2010, eu também fiz um curso de pintura, que é o que eu queria fazer na época. Desde lá, eu faço meus trabalhos, ganho meu dinheiro, sou autônoma, faço eventualmente trabalhos de pintura e na ONG a gente trabalha ensinando outras mulheres, transmitindo o nosso conhecimento que eu fui adquirindo, hoje me proporcionou que eu consiga ensinar outras mulheres na área da construção civil. Nós viemos para cá para fazer pequenos, ensinar para elas pequenos reparos, pequenos consertos num ambiente, numa casa, que é o caso aqui nesse salão. Essas mulheres, elas também vêm muitas vezes de uma situação assim de muito preconceito, né? Por ser, muitas vezes, são mulheres vítimas de violência, mulheres que são chefes de famílias, mulheres idosas, assim, de uma certa idade, idosas, assim, que nem eu muitas vezes, elas não têm carteira assinada, elas nunca passaram por um processo de profissionalização, não tiveram oportunidade. E a ONG oferece essa oportunidade para essas mulheres. Então, o trabalho da ONG é resgatar essas mulheres que vêm por N discriminações e que têm dificuldade de entrar no mercado do trabalho e, através desse aprendizado, elas entram para a construção civil. Elas vêm e chegam aqui e parece que elas já se conhecem há anos. Olha só, esse grupo que nós estamos quase encerrando esse curso hoje, parece que elas já têm uma caminhada juntas, elas estão integradas, elas já estão trocando experiências, muitas já saem daqui formando parcerias para trabalhar e foi o caso eu com a Aninha que a gente sempre pega trabalho junto, a gente fez uma parceria e as meninas também saem daqui com esse perfil de se ajudar, de buscar, de ir à luta. Existe muito preconceito, existe dificuldade de inserir ela num canteiro de obra porque a maioria das obras não são adequadas para receber mulheres, falta banheiro, falta o refeitório, falta um vestiário para mulheres, então, mas a gente está aí que é para lutar para que isso vá aos poucos se transformando, porque não é do dia para a noite, não é de 2008 para cá que já se vão 10 anos que vai mudar totalmente, eu acho que é uma caminhada e é um processo que cada uma que vem contribui para que isso vá melhorando na vida da mulher. muito legal, muito bacana essa iniciativa. E voltando a falar da terceirização, ela já é uma realidade há muitos anos. Com a nova legislação, no entanto, essa forma de contratação se amplia. Enquanto movimentos ligados a trabalhadores alegam que a mudança precariza o trabalho, há setores que entendem que as alterações flexibilizam as relações entre empregado e empregador, facilitando até mesmo novas contratações. Ele dirige um grupo de empresas que há quase 20 anos atua no ramo das terceirizações. Limpeza e vigilância armada são dois dos serviços oferecidos no mercado e as opções não são baratas, principalmente para quem vê a terceirização como investimento. É um investimento para quê? Para aumentar o teu tempo no core do teu negócio. Tu não pode olhar a terceirização como, de alguma forma, tu está buscando baixar o custo. Não é isso. Na verdade, o custo muitas vezes até é superior, mas tu busca um especialista naquele core que não faz parte da atividade da empresa. Com a aprovação pelo Congresso Nacional da terceirização irrestrita no setor público e privado, a tendência é que uma onda de contratos no novo modelo afete empresas em todo o país. Para o vice-presidente da Fiergues, a desburocratização dos contratos permitida pelas alterações pode ajudar a gerar empregos. As relações têm que ser mais simples para que elas possam ser ampliadas. Elas precisam ser ampliadas. Tu contrata uma pessoa, é mais difícil, é mais fácil tu te separar do teu marido do que tu sair de uma relação de trabalho. Mas uma cláusula na lei tem chamado a atenção de especialistas. O texto tenta estimular a terceirização ao dizer que não haverá vínculo de emprego entre os trabalhadores terceirizados e a empresa contratante. Mas para este advogado, o trecho é discutível. Isso tem sido por alguns interpretado como uma garantia absoluta de que agora, bom, eu posso contratar quem eu quiser, do modo que eu quiser, e não haverá, e essas pessoas que trabalharem nessa situação não serão meus empregados. Não é bem assim. Se isso ficar comprovado, o judiciário vai sim reconhecer um vínculo de emprego com todos os direitos decorrentes para os trabalhadores prejudicados. Além da terceirização da atividade fim, a lei aprovada pelo Congresso também prevê ampliação do contrato temporário de três para nove meses. E a lei da terceirização é o nosso assunto do dia aqui no Panorama. Rodrigo Trindade, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, segue tirando dúvidas dos nossos telespectadores que podem interagir via WhatsApp, Facebook e Twitter. Bom, como nós vimos aí na reportagem, um dos argumentos de quem é a favor é que pode desburocratizar. Isso realmente pode acontecer? Pode ser um ponto positivo? Atualmente, 17% da força de trabalho no Brasil é terceirizada. Esse projeto de lei que se transformou em lei, ele não tem o objetivo real de promover uma desburocratização ou facilitação ou de melhorar a condição de vida dos trabalhadores. O grande objetivo do projeto da atual lei é fazer com que haja maior número de trabalhadores terceirizados. Então, não me parece que o objetivo seja efetivamente de desburocratizar, mas de fazer com que aumente a terceirização no Brasil. E a lei pode aumentar o número de empregos também? Isso pode facilitar com a lei da terceirização? Acho que não. No mundo inteiro, aliás, em vários países do mundo, nós já experimentamos, vários países experimentaram tentativas de aumento da empregabilidade, de diminuição do desemprego com a precarização do direito do trabalho, incluindo a terceirização. Espanha, México, Portugal, vários países tentaram e eles não tiveram sucesso. Se verificou que o aumento de terceirização, o aumento da precarização dos contratos de emprego não aumentou, não fez aumentar os postos de trabalho e o pior, os postos que permaneceram tiveram um achatamento de salário. E não é algo que surpreenda, porque a terceirização no Brasil, ela paga salários muito menores que os trabalhadores diretos. Cerca de 25% a menos é o valor do salário dos terceirizados. Então, além de não aumentar o número de postos de trabalho, ainda vai promover um achatamento do mercado de trabalho e diminuição geral de salários. Nós recebemos algumas perguntas dúvidas dos nossos telespectadores aqui pelo WhatsApp. Eu vou ler, então, a dúvida do Marcelo de Porto Alegre. Ele diz, o trabalhador terceirizado é de fato regido pela CLT, porém, ele gostaria de saber se a lei da terceirização garante ao terceirizado o mesmo salário, o mesmo plano de saúde e a mesma jornada do trabalhador contratado direto na mesma empresa. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas essas questões do plano de saúde e da carga horária, como é que fica? Quando a lei estava sendo discutida no Congresso Nacional, se tentou, alguns deputados, senadores, tentaram fazer com que essas garantias fossem colocadas na lei e não conseguiram. Não existe nada na lei que garanta, explicitamente, garanta que os trabalhadores terceirizados devem ter o mesmo salário ou salário equivalente daquele trabalhador que atua também na empresa, tomadora de serviço, mas é o contratado direto. Não existe nada que explicitamente garanta. O que existe, sim, é uma construção jurisprudencial, construção dos juízes a partir das suas decisões, de entender que não há possibilidade de pagamento de salários diferenciados porque isso significaria um tratamento preconceituoso, um tratamento contrário à nossa orientação geral constitucional de igualdade, de tratamento igual. Então, não existe nada específico na lei, mas existe um entendimento jurisprudencial. A questão específica de mesmos benefícios como plano de saúde, refeitório, tratamento ambulatorial, a lei diz apenas que o tomador de serviço, a empresa que contrata terceirizada, ela pode, mas não tem obrigação de oferecer os mesmos serviços. E a Mariana, então, de Viamão, pergunta, agora aumentou o tempo do trabalho temporário? Verdade. Essa é uma das mais importantes e mais dramáticas alterações dessa lei porque ela promove uma modificação grande do próprio conceito de trabalho temporário. Até então, se entendia que o trabalho temporário só podia funcionar por três meses e somente poderia ter uma prorrogação com autorização do Ministério do Trabalho. A partir da lei, esse prazo passa a ser de nove meses e a prorrogação não precisa de autorização do Ministério do Trabalho. Isso, certamente, vai aumentar uma procura pelo trabalho temporário. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta do Pedro de Canoas e ele diz a terceirização diminui os custos da empresa? Sem dúvida. O grande objetivo da terceirização no Brasil é de diminuição de custos. É aumentar a lucratividade do empregado a partir da diminuição dos custos de contratação do trabalho. Então, no Brasil, se utiliza da terceirização principalmente para a diminuição dos custos. Se contrata uma empresa terceirizada para que a empresa terceirizada pague um salário menor para o trabalhador e com esse custo menor, o empregador tem uma lucratividade maior. Ok, então, no próximo bloco a gente segue falando sobre a lei da terceirização e como será feita a fiscalização das empresas para garantir os direitos dos trabalhadores. vale lembrar que você pode participar mandando sua sugestão, dúvida ou comentário pelo WhatsApp ou pelo Twitter. O número e os endereços estão aparecendo aí na sua tela. Lembrando que o panorama de hoje também pode ser assistido pelo site da TVE e também está sendo transmitido pelo Facebook. Depois do intervalo, o Dia Nacional do Livro Infantil. Conheça o trabalho de incentivo à leitura desenvolvido na Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul. E o projeto que ajuda a catalogar e controlar os animais de rua em Passo Fundo. Continuamos aqui no estúdio com Rodrigo Trindade, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região. Nós já vimos ao longo do programa que a lei das terceirizações divide a opinião de empregados e empregadores. Mas como é que fica a fiscalização para saber se as empresas que estão terceirizando vão manter os direitos dos trabalhadores? Como é que é feito hoje essa fiscalização? Hoje a maior parte da fiscalização é feita pela Superintendência Regional do Trabalho que é um órgão do Ministério do Trabalho. Há um número insuficiente de funcionários, de auditores e eles que vão ter que manter essa atividade de fiscalização. Mas imagine, se hoje com a terceirização correspondendo a 17% da força do trabalho já há uma grande dificuldade de fiscalizar com a ampliação a tendência é aumentar bastante. Atualmente aqui no Rio Grande do Sul de 30% a 40% dos processos trabalhistas são de empresas terceirizadas. As empresas que terceirizam são campeãs de inadimplemento, de não pagamento de verbas recisórias, de sonegação de benefícios previdenciários são campeãs de acidentes do trabalho. Então haverá, sem dúvida, uma grande dificuldade de fiscalização dessa cultura de inadimplemento das empresas de terceirização. E o número de processos, inclusive, pode aumentar? Não tenho a menor dúvida que o número de processos vai aumentar muito. Porque, repito, 17% da força de trabalho é terceirizado, mas de 30% a 40% dos processos são de empresas de terceirização. Em acidentes do trabalho, os números são ainda mais dramáticos. De cada 10 acidentes do trabalho hoje no Brasil, 8 são de trabalhadores terceirizados, inclusive mortos, inclusive acidentados que entram em óbito. Nós recebemos a pergunta do Maurício de Porto Alegre. Ele questiona, o funcionário terceirizado deixa de ser CLT? Não, absolutamente. O trabalhador terceirizado, ele é um empregado. É um empregado, só que o tomador do serviço dele não é o seu empregador. O tomador de serviço é um cliente do seu empregador, mas ele continua sendo empregado um empregado e, portanto, tem todos os direitos previstos na lei. Como fica a questão da organização desses trabalhadores na relação de sindicatos? Quem que representa esses trabalhadores? Outra ótima pergunta, porque o projeto original, ele previa que o trabalhador terceirizado, ele deveria ser vinculado e ter os seus direitos garantidos pelo sindicato da empresa tomadora de serviços. Essa não foi a posição prevalente. Atualmente, o terceirizado, ele é vinculado à empresa de terceirização de serviços. Só que veja, num dia, o terceirizado trabalha num banco, no outro dia, ele trabalha no comércio, na outra semana, ele trabalha na indústria. Mas as normas coletivas dessas atividades não lhe são aplicáveis. Então, isso é bastante ruim para o trabalhador terceirizado e promove, sem dúvida, uma precarização, uma diminuição de direitos. E qual o impacto na aposentadoria, já que a gente está passando por uma reforma da Previdência também? Para o trabalhador terceirizado, é muito prejudicado no tema da aposentadoria. Porque os terceirizados no Brasil hoje, eles têm o dobro da rotatividade. Significa que eles ficam o dobro de tempo desempregados e, portanto, não fazem contribuições previdenciárias. Eles vão ter uma gigantesca dificuldade de obter seus benefícios de Previdência, principalmente a aposentadoria. De modo bem simples, vai ser extremamente difícil um terceirizado se aposentar no Brasil. Bom, a lei também fala em responsabilidade subsidiária, o que é isso? Poderia explicar para o presidente? Responsabilidade subsidiária é um instituto da terceirização que já existia por construção jurisprudencial que faz com que, havendo inadimplemento, havendo uma dívida trabalhista, o empregado terceirizado, ele primeiramente vai buscar a cobrança da dívida trabalhista com o seu empregador, com a empresa de terceirização de serviços. Mas, caso essa empresa de terceirização não tenha patrimônio, aí sim ele vai poder buscar no patrimônio do tomador de serviço o adimplemento, buscar as suas verbas não pagas, não cumpridas. Normalmente, e isso é bastante comum no Brasil, as empresas de terceirização desaparecem, somem, os sócios desaparecem sem patrimônio, com grandes dívidas e faz com que o trabalhador terceirizado tenha de buscar buscar o cumprimento das obrigações na empresa de tomadora de serviços. O funcionário terceirizado, ele tem como questionar o vínculo empregatício? Sem dúvida, tem. Nós temos ainda vigentes uma súmula, que é a súmula 331 do TST, que diz o seguinte, a terceirização é válida desde que o trabalhador terceirizado não tenha pessoalidade e subordinação com o tomador de serviços. Então, se houver uma aparência de terceirização, mas o trabalhador terceirizado for pessoalmente vinculado ao tomador de trabalho e for subordinado, ou seja, tiver o serviço orientado e fiscalizado pelo tomador de serviços, ele apenas tem uma aparência de terceirizado. Na verdade, ele é um empregado direto do tomador de serviços numa situação de fraude. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão dos temporários. muito se fala na possibilidade de efetivação desses trabalhadores que trabalham ali na época do Natal, o Páscoa, por exemplo, e tem essa possibilidade de ser efetivado. Essa possibilidade deixa de existir com esse aumento de tempo ou não? Essa possibilidade formalmente se mantém, mas materialmente no campo da realidade ela diminui muito a incidência. Porque uma coisa é nós termos um trabalhador terceirizado, desculpe, temporário que é contratado para fazer ovos de Páscoa, por exemplo. Ele vai trabalhar um mês, dois meses e depois ele pode ser efetivado. É uma demanda bastante sazonal, excepcional. Se nós aumentamos e é isso que a lei fez, aumenta bastante o tempo em que pode haver a contratação temporária agora é de nove meses. É um tempo muito grande. A possibilidade de contratação direta diminui, porque o empresário evidentemente vai preferir que mantenha o trabalhador como temporário porque os custos de rescisão do contrato vão ser muito menores. Ok, então. Nós agradecemos a presença do Rodrigo Trindade que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região. Muito obrigada, Rodrigo, e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Muito obrigada. E o debate TVE de hoje também vai discutir a lei da terceirização. Vamos agora ao Estúdio B onde Lena Ruduí já está a postos com os convidados do programa. Boa noite, Lena. Boa noite, Lívia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, telespectadores. Daqui a pouco nós vamos seguir debatendo aqui esse assunto que envolve a vida de milhões de brasileiros afinal de contas. nós vamos estar recebendo aqui no estúdio o consultor de economia da FCDL, doutor Eduardo Starosta e também estará conosco a juíza da quarta região, da quarta vara melhor do trabalho aqui de Porto Alegre, doutora Valdete Soto Severo. E se você quiser participar você nos telefone que também nós poderemos ter a sua participação aqui nesse debate que começa em seguida ao panorama e em seguida ao horário político. Daqui a pouquinho. Obrigada, Lena. Reproduzir a procriação descontrolada e o abandono de cães e gatos. Desde 2014 o programa É o Bicho já encaminhou a castração de mais de duas mil fêmeas em Passo Fundo na região norte. O serviço é de graça e dá propriedade e dá prioridade aos protetores de animais e famílias de baixa renda. Com uma unidade imóvel realiza o mapeamento de cães e gatos de rua no município, como você confere na reportagem da UPF TV. Aqui estão pessoas motivadas por uma causa comum, a causa animal. Este grande grupo é formado por protetores de cachorros e gatos resgatados em situação de abandono na cidade de Passo Fundo. E esse é um espaço de atendimento móvel. O programa É o Bicho é um serviço mantido pela Prefeitura de Passo Fundo que conta com três clínicas conveniadas. Neste ônibus, duas veterinárias e uma estagiária realizam a triagem dos bichos recolhidos que depois são encaminhados à castração para serem doados ou devolvidos aos donos. Então o que faz? Muitas vezes a gente tira o bicho passa adiante castra, passa adiante para poder pelo menos o bicho não estar ali procriando mas infelizmente dinheiro o custo é muito alto. A Grace trouxe as gatas Urana e Juno para avaliação. Ela cuida de 69 felinos gasta 30 quilos de ração por semana é uma apaixonada pelos bichos. Anda que uns dias eu saio meando, Fanny. Não, eu tenho em casa só 69, tá? Mas assim, eu dou lar temporário para alguns eu confesso que dos lar temporários eu queria ficar com tudo sabe, assim mas não posso, né? Mesmo sabendo que a Grace tem muito amor para dar aos bichinhos o programa incentiva mesmo a castração para que os protetores auxiliem na adoção desses animais. Há quatro anos a Aclair também é uma protetora independente já encaminhou a castração cerca de 80 caninos e felinos. Então a gente faz o que pode pelo animalzinho, né? Porque a gente ama os animais porque a gente tem dó e a gente está vendo a gente está ajudando. Em três anos de existência o programa É o Bicho já encaminhou a castração cerca de duas mil fêmeas beneficia especialmente pessoas de baixa renda inscritas no cadastro único que portanto não tem condições de pagar pelo serviço E um serviço gratuito que não tem por isso foi pensado o ônibus para que o ônibus pudesse ir até essas pessoas e que elas não precisassem vir porque normalmente elas não tem como transportar seu animal elas não tem condições nenhuma de trazê-lo para um atendimento veterinário para uma avaliação para nada É um primeiro passo para a gente ter uma estimativa de quantos animais tem incitação de abandono ou semi-domiciliados na cidade Hoje é o dia nacional do livro infantil e para marcar a data a gente mostra para você um trabalho de incentivo a leitura em Cachoeira do Sul na região central Lá em Cachoeira o setor infantil da biblioteca pública foi reestruturado este ano um mundo cheio de histórias e cores tudo para atrair a gurizada e estimular o conhecimento A reportagem é da TV Cachoeira Crianças com rostos atentos olhar encantado sorriso espontâneo crianças encantadas e os poucos adultos presentes também E a origem deste encantamento tem as faces das professoras Maristela e Rita enquanto contam uma historinha e ao término de cada contação basta conversar com os pequenos para perceber e sentir o quanto eles gostaram deste mergulho literário O que tu achou da historinha? Boa O que tu achou da historinha? Bonito Quer voltar para outro dia para ouvir mais historinha? Sim Há cinco anos a professora Ana Paula já traz as filhas na sessão infantil da biblioteca Agora trouxe os alunos Eu acredito que é muito importante para o desenvolvimento tanto da imaginação das crianças porque fora dos livros que já estão acostumadas a ver dentro da sala de aula na escola eles podem ver o teatro que é diferente para eles um pouco daí desenvolve vai longe a imaginação deles Uma história dentro de uma sacola já são quase cem sacolas que foram confeccionadas aqui pela sessão infantil da biblioteca para que professoras de escolas municipais estaduais ou particulares possam vir até aqui pegar essas sacolas por empréstimos levar para a sala de aula e trabalhar com os alunos dentro das sacolas uma história e também todo o material necessário para que a história seja contada para as crianças com o máximo de fantasia possível As sacolas literárias tem servido como importante apoio pedagógico em sala de aula e estímulo a leitura basta ver que de quase cem cerca de setenta por cento está sob a guarda de alguma professora A Evandra é cliente antiga da biblioteca e pelo jeito a filha Eduarda herdou o gosto pelos livros Eduarda que tipo de livro tu está pegando hoje? Hoje eu estou pegando um que é de uma menina que passa por dificuldades e quer ser escritora É? Aham Acaso tem a ver contigo essa história? Não passo dificuldade mas eu gosto de ser escritora É mesmo? Aham Maristela Rita Elenir Elas assumiram a sessão infantil em janeiro e a meta é cada vez mais tornar o espaço uma atraente opção para os pequenos leitores É a sementinha plantada que dali vai desabrochar e vai se tornar aquele adulto que a gente espera que venha a ler sempre dentro da biblioteca em todos os momentos Que bacana, né? Começando cedo, né? O gosto pela leitura Isso mesmo E você fica agora com o debate TVE que vai discutir a terceirização Uma boa noite pra você Boa noite e até amanhã Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau.